Olá queridos, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou o pastor Antônio Cirilo e no vídeo de hoje eu quero falar a respeito do batismo nas águas. Hoje eu terei o privilégio de batizar algumas pessoas em um lago aqui perto da minha casa. Então eu comecei a elaborar um estudo bíblico a respeito do batismo nas águas, mas aí eu comecei a pensar comigo mesmo. Por que não estender esse vídeo a todos aqueles irmãos e irmãs que estão nessa fase da vida cristã? Ou até mesmo criar um conteúdo para que possa ser enviado para os irmãos que estão sendo evangelizados. Você que está evangelizando alguém pode copiar esse link e enviar para a pessoa que você está falando de Jesus. Com certeza vai ajudar ela a compreender melhor a respeito do batismo nas águas. Isso vai ajudar ela a tomar uma decisão mais rápido. Então eu decidi gravar esse vídeo, um vídeo simples. Espero que ele seja uma bênção para você. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal gratuitamente, clicando no botão vermelho. Clique também no sininho para ativar as notificações e na palavra todas. Aí você não vai perder nenhum conteúdo interessante que nós vamos colocando aqui no canal. Eu venho aqui três vezes ao dia, seis da manhã com a oração da manhã, meio-dia tem conteúdo, seis da tarde tem a oração da tarde para você. Vamos lá. Sim, queridos. O batismo é frequentemente visto na Bíblia como um ato profético, como uma materialização da fé na salvação. O batismo é um ato físico que representa a fé espiritual de uma pessoa que essa pessoa tem na salvação por meio de Jesus Cristo. Então assim como a fé sem obras é morta, o batismo é a obra da fé para a salvação. A gente vai analisar um pouco mais profundamente essa ideia. Primeiramente, o batismo, como eu disse, ele é como um ato profético, no sentido de que ele simboliza a morte, simboliza o sepultamento e também simboliza a ressurreição com Jesus Cristo. Quando um crente é batizado, ele é proclamado profeticamente, identificado com Cristo na sua morte, através da imersão na água. E a água passa a ser a sua sepultura espiritual, a ressurreição, quando nós levantamos a pessoa da água, simboliza a ressurreição dessa pessoa com Jesus Cristo. O batismo também, como eu disse, é uma materialização da fé na salvação. E através do ato do batismo, um crente está publicamente declarando a sua fé em Jesus Cristo, como seu Senhor, como seu Salvador. Ele serve como um testemunho, uma declaração pública. Aquele crente, aquela crente foi salvo pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. Então, o batismo é uma maneira de testemunhar para os outros sobre a transformação que ocorreu dentro da pessoa. Porque quando alguém sente o desejo de se batizar, alguma coisa já foi transformada lá dentro dela. Ela teve um entendimento, teve uma inspiração divina. Vou ler um texto bíblico para vocês, abre aspas. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, portanto, sepultados com ele na morte pelo batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentro dos mortos pela glória do Pai, também nós possamos andar em novidade de vida. Fecha aspas. Romano 6, versículo 3 e 4. Então, cada um desses aspectos do batismo, o aspecto profético, a materialização da fé, o testemunho público de salvação, são partes integrantes do entendimento bíblico a respeito do batismo. Então, essas coisas juntas, elas pintam um quadro de uma rica simbologia, do significado profundo que o batismo possui na vida de um crente. Muito antes de Jesus, os essênios, eles eram um grupo judaico que existiam aproximadamente, assim, do segundo século ao primeiro século antes de Jesus. E eles ficaram também muito conhecidos na nossa época por serem associados com aqueles manuscritos lá do Mar Morto. É uma coleção de textos judaicos que foram descobertos entre 1947 e 1956 em 11 cavernas ao redor de um sítio arqueológico lá na região de Qumran, ali no deserto da Judéia. Então, os essênios, eles são descritos por vários autores antigos também, inclusive o famoso Flávio Joséfo, que descreveu os essênios como um grupo piamente religioso que vivia em comunidades fechadas e eles praticavam diariamente rituais de purificação, incluindo o batismo, os banhos espirituais, que podem ter influenciado a prática do batismo que surgiram mais tarde nos tempos de Jesus. Os judeus também, para entrar ali no templo, eles se purificavam em piscinas, ali do lado de fora. Enfim, o batismo tem um significado muito amplo. O cristianismo adotou uma figura, mas agora é uma figura com valores espirituais. Aquilo que eram somente sombras, hoje tem um valor no céu. Quando alguém se batiza, nada muda na terra, mas tudo muda no céu. Também, quando alguém é batizado com o Espírito Santo, nada muda no céu, mas tudo muda na terra. Acredite em mim. O batismo, então, ele é uma ordenança, uma ordenança significativa do cristianismo evangélico. É essa representação simbólica da identificação do crente com a morte, com o sepultamento e com a ressurreição de Jesus Cristo. Como eu disse, esses essênios, lá da época de Jesus, eles se batizavam diariamente, várias vezes. E esse batismo simbolizava ali a purificação, a renovação. Quando João Batista apareceu, ele pregou o batismo de arrependimento. Ele disse assim, se você arrependeu, então mostra o arrependimento. Vamos fazer algo prático, algo físico, algo tangível, para mostrar que realmente você se arrependeu. E ele fazia isso preparando o caminho para Jesus, abre aspas, para a Bíblia. Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, fecha aspas. Isso está lá em Atos capítulo 1, versículo 5. Vamos falar aqui a respeito do batismo de Jesus. Abre aspas. Jesus veio da Galileia para o Jordão para ser batizado por João, fecha aspas. Mateus 3, 13. Então, o batismo de Jesus, mesmo sendo Jesus uma pessoa sem pecado, esse batismo de Jesus, ele representa a humildade e a identificação de Jesus com a humanidade. Enquanto o meu batismo significou, o seu batismo significou, o batismo dos irmãos que eu vou batizar hoje, significa uma identificação com Cristo, o batismo de Jesus significou uma identificação conosco. Isso é muito lindo, porque Jesus, ele se identificou conosco primeiro, ele deu o exemplo primeiro. Então, repetindo, o batismo de nosso Senhor Jesus, que significou uma identificação de Jesus com a humanidade. Outro ponto interessante. O batismo, ele é um ato de fé, é um ato de arrependimento. Está escrito lá em Atos 2, 38. Abre aspas. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Fecha aspas. Então, o batismo, ele é uma expressão pública de fé, ele é uma expressão pública de arrependimento dos pecados. Mesmo pecados que venham a ser cometidos, nós já estamos antecipando o arrependimento. Quando, porventura, aconteceu algum pecado, você diz, não, eu já fui batizado, eu não tenho nenhuma ligação com o pecado. Eu me arrependo, vamos seguir em frente, vida que segue. Recebe ali o perdão pelo sangue de Cristo e vamos em frente. Outra coisa. O batismo, ele é como identificação com a morte, com o sepultamento e com a ressurreição de Jesus Cristo. Abre aspas para a Bíblia. Então, queridos, o batismo simboliza a nossa morte para o pecado e a nossa nova vida em Cristo Jesus. Mais um ponto importante. O batismo, esse aqui é o quarto tópico já. O batismo, ele funciona como um testemunho público de fé do crente. Abre aspas para a palavra de Deus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Fecha aspas. Marcos 16, 16. O batismo, então, ele é uma proclamação pública da nossa fé. Uma proclamação pública de um compromisso com Jesus Cristo. Ponto número 5. O batismo, ele é como um passo na jornada de discipulado. Abre aspas para a palavra de Deus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fecha aspas. Mateus 28, 19. Então, o batismo, ele é uma etapa crucial na jornada do discipulado do crente. Tópico número 6. O papel do Espírito Santo no batismo. Vamos falar aqui, olha, abre aspas. Palavra de Deus, lá em Atos 19, 6. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Fecha aspas. Então, o Espírito Santo, ele desempenha um papel vital no batismo. Não basta ser batizado nas águas. Quem é batizado nas águas precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo, ele vai capacitar o crente para viver a vida cristã. E entrando já no tópico 7, o significado da imersão na prática do batismo, quando a pessoa é colocada na água, olha só. Atos 8, 38. E ele ordenou que o carro parasse, né? Ali a história de Felipe e Eunuco. E tanto Felipe quanto Eunuco desceram para a água e ele o batizou. A imersão na água é uma representação física de um ato espiritual. De que a pessoa foi ali sepultada, enterrada com Cristo. E ela quando sai daquela água, ela está ressurgindo para uma nova vida em Cristo Jesus, no poder do Espírito. Ponto número 8, a promessa de Deus no batismo. Abre aspas. Pois todos vocês que foram batizados em Cristo Jesus se revestiram de Cristo. Fecha aspas. Gálatas 3, 27, né? Então, no batismo, nós assumimos a promessa de Deus de sermos novas criaturas em Cristo Jesus, revestindo-nos de sua justiça. Ponto número 9, a importância da fé no batismo. Abre aspas. Porque vocês são todos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Fecha aspas. Gálatas 3, 26. Então, o batismo é um testemunho de nossa fé e de nossa adoção como filhos de Deus através de Jesus Cristo. Porque nós somos batizados nas águas, somos batizados no Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o Espírito de adoção. Concluindo, então, o batismo é um ato de fé, é um testemunho público, ele é uma representação simbólica de nossa identificação com Jesus Cristo. Amém? Recebe, então, esse ensinamento, recebe essa palavra como uma palavra de encorajamento para todos vocês que estão aí prestes a serem batizados. Você que já foi batizado, mas não sabia disso, fique sabendo, né? Que você possa considerar a beleza e o significado sagrado desse ritual sagrado que é o batismo. E para aqueles que já foram batizados, que sirva como lembrete também, né? Do compromisso que vocês fizeram quando foram sepultados com Cristo lá nas águas. Vou abrir aspas de novo aqui para a palavra de Deus. Vamos, portanto, nos aproximar do trono da graça com confiança para que possamos receber misericórdia e graça para nos ajudar na hora da necessidade. Vamos chegar pelo batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, pela fé no sangue de Jesus Cristo. Que cada um de nós, nós possamos responder ao chamado de Deus para essa ação do batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe nessa caminhada de fé e daqui a pouco eu vou lá no lago batizar os irmãos, que você possa procurar o seu pastor, o pastor da sua igreja. Você que ainda não se batizou, mas já está indo na igreja, procure o pastor e diga, eu quero ser batizado. E você que ainda não está nem indo na igreja, vá, mas já chega botando moral, pedindo para ser batizado. E você que está evangelizando alguém, envia esse link para essa pessoa em nome de Jesus. Queridos, nós não batizamos crianças, por quê? O nosso exemplo maior é Jesus Cristo. Jesus foi batizado com 30 anos de idade. A religião não pode salvar, somente a obediência à Bíblia, a palavra de Deus. Se Jesus foi batizado com 30 anos, significa que não é a água que salva, é o batismo propriamente dito. E o que é o batismo? Qual a diferença do batismo e da água? O batismo é a fé, é o conjunto de fé, que nós somos salvos pela graça de Deus através da fé, e que isso não vem de nós, é um dom de Deus, amém? E não vem de obras para que ninguém se glorie. Isso está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então a gente não batiza crianças porque não existe nenhum registro bíblico a respeito disso. Era um batismo adulto. Então, deixo aqui a minha palavra de encorajamento. Você que é cristão de todas as religiões, você é chamado a obedecer a palavra de Deus. Não tem saída, né? Jesus não é evangélico, Jesus não é católico, não é espírita. Jesus é Jesus. Ele é o único que pode nos religar a Deus. Então a gente tem que obedecer a palavra dEle da forma que ela é. Beijo no coração de todos. Deus abençoe a todos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E não se esqueça de visitar o meu link aqui na base, na descrição do vídeo. O link com a minha loja online, Escola Bíblica, se você quiser aprender mais, Viagem para Israel e Conferência Poderoso Deus. Tem tudo quanto é link aqui para você. Deus te abençoe. Beijo no teu coração. Beijo no teu coração.